Fala aí galera, beleza? Eita! Nossa! Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Pili e bem-vindos a esse vídeo aqui Ih cara, eu decidi fazer um Tentino Rir de novo, mais uma vez, novamente, só que nível hard dessa vez Por que nível hard? Porque dessa vez eu coloquei um problema, mano E o vídeo que eu vou estar assistindo é O Último Chefão, o nome do canal, vou deixar o link na descrição pode dar o cara também Porque é trabalho dele na edição, então eu vou reproduzir pra vocês assistirem depois mais Respira e fala, Gabriel! Por que nível hard? Porque toda vez que eu rir agora, eu vou ter que fazer isso aqui, mano Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é uma pimenta, velho Tá, deve tá ao contrário, né? Isso aqui é uma pimenta, mano Tá vendo essa coisa aqui? Tá bom, já entendeu Mas o que vai ser? Toda vez que eu rir, eu vou ter que pegar uma colher e me ferrar, entendeu? É só, é simples assim, eu vou me ferrar nesse vídeo Então, chega de enrolação, vamos lá 1, 2, 3 e dá Play Oxi, o cara sumiu ali Não ri Caraca, velho Podia ter Eu poderia ter acertado alguém ali, mano Caramba Ah, não E ainda erraram Olha os beldo Eu não ri, tá? Eu não ri, tá? Eu só lembrei de uma coisa aí, de muito tempo Desculpa Desculpa, eu pausei aqui Não teve como Mano, não teve como, velho Ah, vou ter que ir Tá aí, ó Ó, tá aqui Nossa Que horrível Tipo, não queimou tanto Mas eu fiquei, tô assim Ficou dando tosse, cara Nossa, velho Meu Deus 1, 2, 3 e play Já fiz isso Aconteceu isso comigo já Eu não vou rir Muito burro Mãe Não é essa aí que é da cobra? Não ri Nossa, esse beboi que ela virou ali Meu Deus Olha o seu madrugue Tá queimando até agora aqui O cara tá cortando O negócio tá em cima, mano O que é isso? Gente Caramba, mano Caraca Caraca Onde foi para a humanidade? Não sei Né? Quem sabe? Cheguei que ele pode fazer o que quiser, né? Na vida É rico O que é isso? Um cavalo? Dois cavalos Sacanagem, sim, velho Sacanagem Sacanagem Eita Ai, eu vi Eu vi Doita Eu apertei pausa Ai, minha garganta Ai, minha garganta Lá lá embaixo Lá embaixo Que isso Que horror Que horror O que aconteceu ali, velho? Não, meti na cabeça Uma risada do cara É a melhor parte Nossa, a boca tá vermelhando aqui O cara caiu ainda Ele surfando O João fez, ó Ai, galera Que eu tive essa ideia Nunca mais faço isso Sozinho, velho Salivando Salivando, velho Ah, tá Tá aqui, ó Também no centro Ai, que cagado, mano Tô ficando bravo já Nesse vídeo aqui Não devia ter dado essa ideia Na moral Doi vermelho, velho Que isso Que eles montaram ali Nem vi Perdiu já o rumo Se beber Fiquem em casa Ou não bebam Não dirigam Bebem água Se hidrate Tava cantando Véi, brasileiro É de outro nível Na moral Olha isso Não, nem é brasileiro É tipo um parque Só que de um povo Que é mais Sem condições de vida Mas é um parque, ó Que loucura, né Galera É só isso mesmo Deixa aqui Eu vou parar Se quiser assistir Se quiser assistir o resto Deixa o like aí Pra ajudar aí Se inscreve no canal E a boca Tá queimando até agora Principalmente aqui Assim, ó Gente, meu Deus do céu Não faz isso, cara Não faz O link tá na descrição Se você quiser assistir o resto Faz isso com seus colegas Faz aí Tupice aqui De pimenta na garganta dele Que ele vai amar Tem certeza, ó Vou virar seu melhor amigo Deixa o like aí Compartilha para algum amigo seu E se inscreve no canal Valeu, falou Ei, não esquece o botão